Começou a engolir as casas. A casa da Maria de Lourdes ameaça desabar a qualquer momento. E ela não sabe nem o que pensar. Totalmente vazia a cabeça, coração apertado. E assim a gente vai levando. Cinco pessoas da mesma família moram no barracão. Foram eles que chamaram os bombeiros quando repararam que durante a chuva a erosão só aumentava. Na hora da chuva a minha filha começou a chorar, se desesperar. E aí a gente ligou o corpo de bombeiro para pedir socorro. E a gente pede socorro não só para nós que já saímos de lá, mas para o senhorzinho ali que não quer sair. Porque ele tem a casinha dele. Está na situação pior do que a nossa. A casinha dele é mais inferior do que a nossa. E a do vizinho do lado está rachada. Eles vieram do Pará e segundo o Jorge, o pedaço de terra na invasão foi comprado. A gente fez um negócio com o rapaz aí para pagar até parcelado. A gente deu uma entrada e ficou pagando parcelado. Só que é como se diz, mas mesmo por causa do aluguel que eu vim para cá. Porque se eu tivesse um jeito, como eu falei para o rapaz aqui da Defesa Civil, se eu tivesse uma condição de comprar outro barracão em outro lugar mais sem perigo, eu não tinha vindo para cá. A chuva começou por volta das cinco horas da manhã. Muitos moradores acordaram com o barulho da chuva que estava muito forte. Aqui já existia uma erosão, mas não era tão grande. Ela aumentou dessa forma com essas últimas chuvas. Os moradores daqueles barracões tinham acesso por lá? Aqui, nessa lateral, que foi toda embora durante a última chuva desta madrugada. O senhor Manuel, que é o dono daquele barracão ali no fundo, parte dele foi embora com a chuva. Como é que foi isso? Nós estávamos dormindo normalmente. Quando nós começamos a escutar o barulho do tipo um rio muito forte, começou a desmoronar. Meu amigo começou a olhar, Mané, vamos ver como é que está isso aqui. Aí caiu. Primeiro ele falou, Mané, caiu o portão, caiu o poste. Vamos sair daqui, vamos sair. Eu falei, não, vamos ficar, porque ainda não chegou. Aí quando caiu o pedacinho que tinha ali na frente, que nós fazíamos um pedacinho como cozinha, cozinha, aí foi onde nós começamos a juntar as coisas para sair as coisas de pertença, que seria documento, coisa assim, né? E nesse mesmo tempo, nesse mesmo tempo, também tinha que pegar os animais, que nós temos três bichinhos, gato, cachorro. Aí pegamos, corremos lá para o fundo, jogamos lá, botamos lá no fundo, nosso banheiro lá, e depois, na sequência, já chegou o bombeiro. Aqui trata-se de uma erosão, né, que teve uma aterramenta aqui de forma inapropriada, através de entulhos, restos de construções, lixo. Então, com essa forte chuva aí, houve um desmoronamento, um desbarrancamento aqui da saída principal aqui dos moradores. O Manuel vai ser abrigado na casa de vizinhos, mas a intenção dele é voltar para casa, que está a um passo de desabar totalmente. A questão não é a coragem, a questão é a necessidade, né? Tem muita gente que ajuda, né? Mas nós também não podemos estar enfiados dentro da casa dos outros, querendo não, que é nosso aqui, né? Mas essa não é a orientação do Corpo de Bombeiros. Nesse período chuvoso, essas áreas de risco ainda agravam mais. Então, a gente orienta que esses moradores procurem áreas mais seguras e entrem em contato com a Defesa Civil, até mesmo para estar avaliando o local e estar oferecendo opções ou opções mais seguras. O lugar é uma das áreas de Goiânia que são monitoradas pela Defesa Civil. Quem mora ao redor da erosão corre muito risco nesta época de chuva. As famílias que foram tiradas das casas que ameaçam cair precisam de ajuda. A gente pede socorro não só para nós, mas para essas duas famílias também. A gente vem de longe para adquirir nisso, para fazer essa moradia para a gente. Na hora, acontece o que aconteceu aí, né? A gente vem de longe para a gente.